Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? Esse vídeo vamos fazer especialmente para o cavalo que o Renan Tobias agora está correndo. O seu nome é o alemão Eternal Bill. Esse cavalo, esse garanhão, o fenômeno atualmente, representa o Aras RG em Cajazeiras, se não estou enganado, Paraíba, galera. O Verdinho Silva fez uma história nesse cavalo no derby, em algumas etapas do portal e no PPB no começo do ano. Renan Tobias, galera, correu apenas duas etapas nesse cavalo. Isso mesmo, galera, duas etapas. E esse cavalo é um animal jovem. Se ele é jovem e está mostrando essa explosão, essa habilidade, imagina daqui para frente. Esse cavalo estava correndo o derby esse ano. Que ele correu até naquela vaquejada, galera. Esse cavalo corria ano passado no derby e no começo desse ano estava correndo profissional e derby no PPB e no portal com o Verdinho Silva. E, galera, essa é a nova dupla que surgiu lá em Paulo Afonso, na Bahia, no Parque Veríssimo Guerra. Onde essa dupla estreou na classificação profissional, correu duas senhas e bateu só uma das duas. E, galera, esse cavalo na disputa foi o grande campeão por causa que rachou para as 15 duplas. Mas se continuasse essa disputa, ele poderia conquistar uma classificação inacreditável. Teve até um vídeo que rolou que muita gente mostrou, que o cavalo mostrou a raça dele, que o boi ia bolando para fora, quase encosta na faixa. E o cavalo foi para trás e o Renan segurou com tudo e o boi ficou dentro das faixas. Os morenos, galera. E nessa vaquejada do Parque Maria da Luz, o cavalo com o Renan Tobias fica na reservada colocação, na segunda posição na categoria profissional no Parque Maria da Luz. Vocês acreditam que esse cavalo tem apenas 7 anos de idade, galera? Isso mesmo. E ele estava botando o boi daquele jeito na faixa, depois de 7 rodadas. Ele que foi com as duas senhas até a quinta rodada, até a quarta rodada. E ele estava mostrando uma ótima explosão e habilidade nas faixas. Fiz uma montagem aí do Renan no Alemão Eternal Bill. E essa provavelmente é a nova promessa. Desde quando corria derby com o Verdinho Silva, eu já sabia. E ele, galera, que é um filho do Mr. Parbio, um ótimo cavalo que puxou a cor do pai. Um cavalo baio amarilho que já está nessa posição aí que eu estou colocando na tela. Ele que não correu muito o portal, correu poucas etapas e já está nessa. Colocação com 70 pontos. Será que nessas duas últimas etapas, no Paco Fernando Senna e no Milani, ele consegue chegar entre top 20 e top 10, galera? Batendo as cinhas e se classificando. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.